Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de um Nosso Mundinho 2. E ó, gente, antes de começar esse vídeo, eu queria... Você tá bem, Galinha? Eu queria falar o seguinte, vocês estão sendo muitos legais, deixando muito like nos vídeos, muito comentário. Eu tô lendo tudo, não tá dando pra responder tudo porque é muito, mas eu tô lendo todos. Todo dia eu tiro umas duas horas do meu dia pra ler, então não se preocupa, tô lendo todo mundo. E, como recomenda pra vocês, hoje no final do vídeo eu vou tá mandando alguns salves, então vem aí até o final. No último episódio, a gente fez a nossa farm de pesca ali, né? Pra quem não viu passar no canal, foi bem boa. Porém, eu acho que aquele bioma ali da Zaguinha Clara não é muito bom pra pescar. Bom, eu consegui bastante peixe e bastante coisa, mas eu não tô conseguindo vara de pesca. Então, eu vou ver se depois eu faço uma encantada aqui com nível 30, que eu consegui nível pescando. Enfim, vamos ver. Aqui tem uma galinha e aqui tem uma abelha grande e uma abelha neném. Cresceu! Nossa, caraca! Bom, tem uma explicação pra ter essas abelhas aqui. Os baús tá arrumado. Eu trouxe a mozão pra cá, ela veio dar uma arrumada nos baús, daí ela pegou as abelhas. Mas eu vou soltar as abelhas. Ela é louca, ela quer se prender as abelhas, mas vocês estão livres, podem sair. Ah, é verdade! E por falar em abelha, nesse episódio a gente vai mexer com ela, sabia? Bom, eu tava vendo aqui, e um problema que a gente tem é comida. Bom, agora nem tanto, por causa que eu matei muito animalzinho pra conseguir XP. Então, eu tenho, tipo, muita comida. Mas, ela tá acabando já, e acaba rápido, acaba muito rápido mesmo. Então, eu tava pensando em testar fazer alguma farm de comida com abelhas. Por que com abelha? Porque, não sei se vocês sabem, mas quando a abelha pega aquele pólenzinho que a bundinha dela fica suja, ó... O editor tá colocando na tela a abelha normal, e agora a abelha com a bundinha suja. É quando ela pega a pólen das flores. Quando ela faz isso, ela consegue voar e fertilizar as plantações. Então, ela pode fazer as plantações crescerem mais rápido. Eu tava pensando em fazer algum lugar, tipo, mais ou menos por aqui, alguma cápsula pra... Uma cápsula não, como é o nome daquele negócio lá? Fazer alguma estufa pras abelhas, junto com umas plantações. Assim, elas poderiam trabalhar em paz. Tipo, pegar as florzinhas dela, fazer os mel, jogar pólen por aí. E eu ia conseguir pegar as plantações mais rápido. Eu acho que, talvez, se eu misturar isso com uma farm de plantação de villager, possa ficar tudo 100% automático e mais rápido. Não sei. Com o tempo, a gente descobre. Mas, acho que por hoje é isso que eu quero fazer. Enfim, pra fazer isso, eu vou precisar de vidro. Eu tenho vidro aqui sobrando? Não, eu tenho pouco. Nossa, quanta neve, mano. Eu falei... Mano, eu não entendo ela. Ela vem aqui, começa a arrumar os baús, pega neve, traz animal. Ela tentou trazer umas seis liamas, só que não deu. Ela é louca. Se todo mundo comentar abelha nesse vídeo, eu vejo se eu trago ela no especial de Natal pra vocês conhecerem ela, gente. É isso aí. Agora, vamos dormir. Tá, esse negócio aqui das abelhas, eu gostaria de fazer com a parede de vidro. A gente tá mexendo muito com vidro nessa série. Mas, eu não tenho muito vidro. Então, é o seguinte. Eu vou ensinar pra vocês essa tática. Se você tiver ouro sobrando, faz pá de ouro. Por quê? Porque a pá de ouro é um pouquinho mais rápida que a de diamante. Ah, que não tá encantada. Tipo, quando você tem algum item de diamante e ele não tá encantado, o de ouro é mais rápido. Agora, se encantar, né, obviamente, fica mais... Entendeu? Não. Então, se você tiver ouro sobrando e não for fazer trilho nem massa dourada nem nada do tipo, usa pra isso. Vamos ver. Pegamos eficiência 1. Eficiência 2, durabilidade 2. Durabilidade 2. Eficiência 2, durabilidade 2. Ah, são boas. São bem boas, pra ser sincero. Bom, então agora, como vocês já sabem, eu vou lá pro desertinho e vou pegar um pouco de areia. Mas, antes, olha como tá ficando a farm. Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês a decoração que eu fiz, mas tá ficando bem bonita. Imagina quando eu lançar shaders. Eu vou olhar aqui com shaders pra ver como que é. Enfim, só uma coisa que eu queria mostrar antes de pegar lá as areias pra vocês é o seguinte. Ó, pra quem quiser fazer, eu tô fazendo assim o sistema de armazenamento, olha. Daí os itens vêm pra cá nesse baú. Enfim, ainda não pesquei muita coisa, então não tem muito o que mostrar. Pronto, chegamos aqui e eu queria testar essa pá aqui. Vamos testar a eficiência 1 primeiro. Não, essa aqui não tem eficiência? É. Ó, vamos ver. A normal, quase instantânea. Eficiência 1, bem mais rápido. E a 2? Tá, vamos começar com eficiência 2, então, e vamos pegar muita areia. Então, editor, timelapse com uma música muito louca, bora. Ah, gente, e eu esqueci de falar com vocês, mano. Ó, me segue no Instagram, porque eu tô fazendo muitas histórias sobre o canal ultimamente. Então, tipo, eu tô mostrando coisas da minha vida pra quem se interessa. Às vezes eu mostro o meu rosto, mas não é toda hora, mas eu mostro o meu rosto. E eu também dou spoiler de vídeo. Então, quem tiver curioso sobre o que vai ser no canal ou algo do tipo, ou até pedir algum vídeo específico, só ir lá no meu Instagram, me seguir e comentar, beleza? Tá aí na tela, mano, então vamos lá. Enfim, chegamos aqui e com essas 4 pá de ouro que quebra bem rápido, foi, tipo, nem 2 minutos de timelapse, eu consegui pegar exatos 4 packs e 42 de areia. Bom, vamos começar a transformar isso em vidro. Vai demorar um pouco e eu não tenho muito carvão. Então, enquanto esquenta, eu vou minerar um pouquinho de carvão em off. Então, não se preocupem que, né, vai ser rápido. Tá bom, pronto. Passou um bom tempo, esquentei tudo, ó. Peguei 1, 2, 3, 4, 5 packs e... Nossa, deu certinho, caraca. 5 packs e meio de vidro e eu peguei um pouco de madeira também, até rip meu machado aqui. Mas beleza, vamos começar a ver. É bom fazer outro machado, né? Bom, eu queria ver algum lugar que fosse bem bom de eu começar a fazer minha colmeia, algo do tipo assim. Então, eu tava pensando em fazer lá perto de casa, mas agora que eu tô olhando pra cá, eu tô achando que vai ser um lugar bom. Eu posso construir ela aqui, por quê? Porque aqui já tem duas colmeias, vai ser mais fácil de eu capturar as abelhinhas pra prender elas. E também porque aqui é um lugar bonito. É, acho que eu vou fazer aqui. Pra fazer esse negócio, tem que ser tudo muito bem pensado. Então, ó, vamos supor que aqui vai ser a água. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem que ser a flor. Eu vou colocar uma flor aqui, né? Então, aqui vai ser a plantação. Cadê uma flor? E aqui vai ser a flor. Então, conta aqui. 1, 2, 3, 4. E aqui vai ser a flor também. Bom, esse vai ser o tamanho mais ou menos. Aqui vai ser uma tira de água, junto com a colmeia das abelhas. Pra cá vai ser tudo plantação. E no último vai ter flor. Porque daí as abelhas vão vir, vão pegar e vão voltar. Agora, o tamanho que eu posso fazer é isso. Oh, não ficou ruim, não? Vou fazer assim aqui desse lado também. Oh, de verdade. Seria muito bom ter andame. Pena que nessa versão a gente ainda não tem. Ah, não gostei. Tá, eu vou dar uma pensada aqui como eu vou fazer e daqui a pouco eu volto. Calma aí. Tá bom. Passou um bom tempo. Eu dei uma olhada na internet, dei uma estudada, pesquisei fotos, vi tudo. E eu cheguei a um tipo de construção que eu gostei. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu dei 3 de espaço aqui no meio. Coloquei um bloco, uma escada, 3 folhas madeira, 3 folhas madeira, 3 folhas madeira, 3 folhas madeira, blá, blá, blá. E aqui vai dar o espaço certinho. Porém, eu não quero fazer 1, 2, 3, não quero fazer 4 de plantação. Eu vou fazer 3 e aqui vai ser a planta. Por quê? Por causa que eu quero fazer aquele esquema de fazer a parede de vidro. Então provavelmente eu vou puxar a parede por aqui. Eu queria fazer com algum outro bloco, tipo de orito, mas eu ainda não tenho o suficiente, então no futuro eu posso trocar. Bom, eu tô gastando bastante tempo aqui, então espero que fique bonito. Tá, aqui pra esses cantos eu tava planejando colocar slab em tudo. Ah, é verdade. Eu peguei um pouco de folha e um pouco de pedra. Eu acho que seria uma boa vocês pegarem também. E pega escada de madeira, é sempre bom. Aqui por enquanto eu não vou pôr, talvez fique legal com essas coisas aqui de terra. E pronto, já deu uma carinha um pouco melhor. Agora o que a gente vai fazer, eu vou subir 8 em cada um. Então aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou fazer isso em todos. Nossa, foi quase um pack de madeira nessa brincadeira. A entrada que eu vou fazer é mais ou menos assim, olha. Eu subi 1, 2, 3, puxei 1 e fechei, entendeu? Essa aqui eu copiei mesmo, copiei mesmo galera. Tô copiado. Bom, o que a gente pode fazer... Tá, vamos espalhar o vidro. Vamos espalhar o vidro até a altura aqui da madeira, porque daí não tem por que fazer mais na realidade. E também, será que o meu vidro vai dar? É, mais ou menos assim. Agora eu vou espalhar vidro por tudo. Lembrando que, né, eu vou me esforçar bastante aqui pra deixar bem bonito o interior principalmente. Mas eu não sou a melhor pessoa do mundo com construção. Tô começando com isso agora. Mas não tem problema não, porque do mesmo jeito que você assistir um vídeo pra aprender, eu também posso. Então vamos todo mundo aprender junto que esse bagulho vai ser louco. Então deixa eu espalhar os vidros aqui, daí eu volto. Ó gente, eu tô fazendo aqui o telhado. Só que é o seguinte. A minha sugestão pro telhado, caso alguém for fazer igual eu. É, fazer aquele telhadinho básico, que você puxa a escada, vai virando ela, vai virando, subindo. Só não sobe muito, você não acha que vai ficar estranho. Eu vou subir, sei lá, dois, talvez três blocos. Eu vou decidir aqui ainda, né? Eu falo com vocês quando eu decidir. Ó, eu fiz o arco mais ou menos assim. Não sei, eu tinha visto um exemplo na internet, só que ele era muito alto. Eu não gostei. Deu, abaixei um pouco e eu tô satisfeito. A vida é muito bela, porque tipo, faltou quatro escadas. É o último que faltava. Nossa. Bom, mas aproveitando, eu vou atualizar vocês. Eu tô passando os arcos pra cá. Eu tô duplicando os arcos, depois eu vou passar vidro em tudo. É isso aí. Aí essa parte aqui eu não preciso ensinar muita coisa não. Então, tipo, quem quiser fazer, vai fazendo por você mesmo. Eu acho que todo mundo consegue essa parte. Agora a única coisa que eu vou fazer... Tá acabando meus vidros. Será que vai dar? Eu vou ter que pegar mais. Não sei. Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocando o vidro aqui, ó. Ah, eu peguei mais dois packs de vidro. Daí sobrou 38 e deu certo. Ficou assim. Tá bem legal. Eu gostei. Agora é só a gente partir pra farm. Bom, eu vou lá em casa, vou buscar uns baldes, alguns itens. E daí eu vou mostrando pra vocês conforme eu for fazendo. Daí quem quiser fazer a farm também faz comigo. Vamos ver se ela é boa, né? Porque eu tô curioso. E lembrando que você tá vendo até aqui, é porque você tá gostando. Então, deixa o seu like aí pra ajudar, mano. Que é muito importante que eu tô fazendo vídeo todo dia de nosso mundinho praticamente. E tá dando muito trabalho. Então, mano, quem puder ajudar aí, mano, é nóis. E lembrando que quando eu vou lá nesse vídeo, eu vou mandar um salve pra todo mundo. Ó, vou pegar essas lanternas aqui. Vou pegar esses dois baldes, pode ser útil. Queria mais cerca dessa. Eu tenho madeira dessa aqui sobrana? Pegar alguns itens. Agora é bom a gente pegar algumas flores. Deixa eu ver se eu acho que alguma flor bonita... Tá ficando de noite? Tem que pegar antes de ficar de noite. Ó, aqui vai ser os lugares que eu vou espalhar as flores. Faltou duas tulipas brancas, tá? E aqui no centro é aonde que eu vou pôr água. Tá, eu coloquei água aqui no meio. Coloquei uma correnteza de cinco, tá bom. Tá mais do que ótimo. Na real, tem um jeito bem mais inteligente de fazer isso, gente. Saca só, vocês vão gostar. Ó, ara a terra aqui embaixo e coloca água assim, olha. Pronto. Assim acredito eu que vai dar pra gente arar aqui tudo sem nenhum problema. Eu devia ter feito isso antes. Eu vou terminar de arar tudo aqui. Vou colocar água aqui embaixo e daí eu volto. Ok, passou um tempinho. Eu dei uma ajustada nas coisas e agora quero... Ah, aqui achei. Vejo uma fogueira também, então... Eu fiz uma fogueira, então significa o quê? Que eu tô pronto pra começar a mexer com as abelhas. E, gente, é com muito orgulho que eu falo que o nosso paraíso das abelhas está pronto. Vamos lá ver. Vamos pegar umas abelhinhas aqui e vamos levar pra lá. Bom, aqui tem uma colmeia que é muito estragadinha. Ficou muito triste porque, ó... Ela tinha duas folhinhas aqui em volta, mas eu acabei quebrando sem querer. Então, sei lá, eu fico com dó dessas abelhinhas que moram aqui. Então, bora fazer uma colmeia um pouco melhor pra elas. Fazendo o quê? Pegando... Tem que ter três. Deu três, perfeito. Eu dei uma estudada e pra fazer o Beehive é assim, olha. Pronto. Isso é uma colmeia artificial. Com ela a gente pode pegar as abelhinhas e levar lá pro nosso lugarzinho que a gente vai criar agora. Agora a gente tem que fazer o quê? Pegar as abelhas daqui. E isso vai ser um problema, talvez. Eu tô com medo. Por favor, não dê problema. Ah, elas ficaram bravas. Eu não achei que elas sempre ficam bravas. Eu não achei que elas sempre ficam bravas. Eu não achei que elas sempre ficam bravas. Na hora que passar a raiva delas, a gente pode ir. A abelha não entra na água porque elas não gostam. Então, eu acho que eu tô suave. Mano, a raiva delas tem que passar antes de um negócio de vida acabar. Essa aqui ainda tá brava. Para de morrer. Passou, passou. Tá, vem cá. Peguei. Boa. Tá, tenho duas abelhinhas já. E eu acho que daqui a pouco eu pego mais. Por enquanto, esse é o nosso paraíso das abelhas. E ficou bonito, hein? Bom, vamos prender nossas abelhinhas aqui por enquanto. Fiquem aí, amigas. Não morram, por favor. Enquanto isso, eu vou pegar duas plantinhas brancas e ver se eu acho mais algumas abelhas. Temos quatro abelhas. Eu não sei se é o suficiente ou se eu quero mais. Tá, por enquanto é o suficiente. O que eu posso fazer... Eu vou colocar um tronco descascado. Eu acho bonito. É ver onde quer o meio. Aqui. Quando eu tiver uma glosônia, eu vou por aqui embaixo. Vou descascar esse tronco e colocar a nossa colmeia artificial aqui. Acredito eu que se eu soltar as abelhas, elas vão começar a morar aqui. Agora, o que eu posso fazer é o seguinte. Tá, agora que todas as abelhas estão livres aqui e aqui tem bastante plantas... Ó, começou. É, deu certo. Elas vão começar a entrar aqui e eu só tenho que espalhar sementes aqui porque elas vão jogar o pólen delas nela. Então vamos ver se vai funcionar. Caraca, faltou semente? Tá, mas não tem problema. Olha aqui, se eu ficar passeando com ela aqui, uma hora ela vai derrubar o pólen aqui e vai crescer. Vou mostrar pra vocês. Tá bom, acho que elas têm que entrar na colmeia, fazer mel, depois tirar o mel pra depois polinizar. Talvez elas já tenham feito isso com alguma outra planta. Então eu vou deixar isso pra outro episódio, mas por enquanto tá muito mais do que completa a nossa colmeia artificial, ó. Temos a nossa colmeia, temos as plantações, as flores pras abelhas, temos as abelhas e ficou tudo muito bonito, ó. Olha que lindo ficou. Caraca, eu gostei demais. E ó, no próximo episódio a gente vai tá com muito mais comida, fazer montão de plantação e tudo mais. Eu vou mostrando pra vocês o processo durante os vídeos. Mas é isso, por hoje vai ficar por aqui. Agora eu vou mandar alguns salves pra vocês. Então quem quer salve, fica aí. Olha que legal o lobinho matando. Bom, hoje eu falei que o salve pra vocês ia ser especial, né? Então vai ter muito salve. Então se você quer saber se você ganhou um salve, vê aí, presta atenção e vai que você saiu. Se não, pode comentar no vídeo. E se você é uma das pessoas que não liga pro negócio do salve, pode só sair do vídeo que o vídeo já acabou, tá bom? Bom, hoje eu queria tá mandando... Ah, eu vou mandar salve pra membro e pra inscritos, não se preocupem. Hoje eu queria tá mandando um salve pro Matheus, que é membro há dois meses. Pro Leonidas Games, que é membro agora novo. Pro Júlio BXZ também. Pro Breckman é foda. E pro Lucas Alexandre, que é membro ferro. Membro ferro ajuda muito, 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 muito. Então muito obrigado, Lucas. Pro Gullivera, pro Red Yt, pro Luiz Felipe, que é membro há dois meses. Pro Gui PVP, pro LCJ, pro Vitor Pereira, pro Cariel Mil, pro Sam Kun, pro Felipe Silva, pro Vitor Gamer, pro Lele Rec, pro Biel... Rez... Rezimilton? Não sei. Pro Dragon Craft, pro Thiago, pro Marcos Ribeiro, que é membro há um mês, muito obrigado. Pro MaiorXD, pro R3 Fofão, pro Freak Gamer, que é membro há um mês também, muito obrigado. Pro Krauss, pro Joseph e pro Fernando. Muito obrigado a todos vocês por serem membros. E se você não é membro, quer pra esse aqui? Vira membro aí. É só desconto, pô. Lembrando que tem o Discord do canal. Eu vou divulgar melhor em outros vídeos, mas tá aí na tela é discord.gg.lgdj. Que é um Discord onde eu falo com todo mundo, principalmente com os membros. Então, se você é membro, entra lá que é uma boa pra você. A gente pode acabar inicao, jogando essas coisas. Então é isso aí. Agora eu vou mandar salve pros inscritos também. E já na parte dos inscritos, eu tentei pegar todo mundo que ou mandou o canal pra algum amigo, ou fez algum comentário bem legal. Então, comenta alguma coisa legal se você quiser aparecer, tá bom? Eu coloquei o Gabriel Sena, o Eric Gamer, o Danilo Vlogs, o João Pedro, que veio pro canal pelo Nicolas, a Giovania Moreira, a Emily Silva, o Lord Spock, o Arthur Gabriel, o Martim Gabriel Haas, o Gabriel Becker, que veio pelo Matezinho, o Christian Walker, o Fefolende, o Doido, o Matheus Felizardo, o Aleatório significa que veio por alguma pessoa que eu não consegui anotar o nome porque não coube. Então, muito obrigado por ter essa pessoa. A Francisca que veio pelo Kaique, a Brenda, que ela sempre comenta em tudo, a Oi, Brendinha. O Victor Dezene também tá comentando em muito lugar que eu tô vendo. O Lê3BR Games, o Mirenha13, o Neuato, ou acho que é Neuato que fala. O Gatinho Gameplay, o Andrei Gamer, o Jorge Pirr, Pirr, eu não sei como falar isso, a minha língua não é. O LomBR, o Iago Santos, o PenclibBR e a Rosilda Bebitos. Então, muito obrigado a todo mundo, vejo vocês no próximo vídeo e, de verdade mesmo, muito obrigado por tudo, gente. Amo vocês. Tchau.